Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, como eu tinha falado então no vídeo de ontem, hoje acabou de ser liberada a atualização massiva 16.50 Possivelmente a última atualização importante dessa temporada Então nesse vídeo eu vou comentar alguns vazamentos e novidades Começando então mostrando todos os itens encontrados nos arquivos Primeiramente mostrando as skins Foi vazado essa skin época masculina chamada Spire Immortal Olhem só que interessante, aparentemente a versão masculina da última skin que a gente libera nesse par de batalha E as outras skins, a maior parte delas são da raridade rara Essa skin feminina chamada Deasy, que tem um estilo até que eu gostei bastante Essa outra skin feminina chamada Tiara, não sei se é assim que se fala Como dá para ver tem vários estilos, tem a versão padrão, a versão dark também Foi encontrada essa skin masculina chamada Fixer, que é um pouco mais simples E essa outra skin rara chamada Lockbot, que é um robozinho que eu sinceramente achei uma skin menos bem engraçada E as últimas duas skins vazadas são da raridade em comum Essa aí chamada The Champion E um detalhe importante, essa skin faz parte do conjunto do FNCS Então tem um pessoal comentando que vai ser uma skin exclusiva Aí para o pessoal que venceu o FNCS dessa temporada Mas não temos certeza ainda, quem sabe de fato ela vai ser lançada na loja Se tiver alguma informação a respeito dessa skin no futuro, eu comento aqui E a última skin é essa aqui, chamada Spartan Assassin E como se trata de uma skin comum, é claro, ela vai custar apenas 800 V-Bugs E como algumas skins já foram vazadas, as mochilas delas foram encontradas também Essa mochila épica chamada Spires Touch, que obviamente é da skin épica que eu mostrei antes Essas mochilas raras, uma chamada Extra Round A outra Lock Block e a outra Reckoning E a última mochila rara, como dá para ver aí, chamada Warriors Well E também foi vazada a mochila em comum Shots and Shells E para quem curte picareta, hoje algumas foram encontradas também Essa picareta épica chamada Spires Shard E as outras picaretas, muitas delas são raras Uma chamada Rebel Slice, uma picareta mais simples A outra Vanguard Flame, dá para ver que é uma picareta bem diferenciada E a outra Lock Peek E por fim, então, a picareta em comum dessa atualização chamada Green Gouger E olhem só, apenas uma Asa Delta hoje foi vazada Essa imã nos Casas Delta do Deathstroke Que como eu já falei no vídeo de ontem Ela vai ser lançada na loja, sendo vendida separadamente E claro, também vai ser a recompensa do quarto HQ Para quem comprar o quarto HQ do Batman Envolvendo, é claro, a história do Fortnite E para a galera que é fã de envelopamento, hoje, como sempre Também foram vazados alguns envelopamentos Todos eles são da raridade rara Um chamado Cosmic Flare O outro, X-Markz O Perfect Spectrum E também o Night Life Sinceramente, eu achei os envelopamentos vazados hoje, todos eles Bem legais aí E por fim, então, falando das danças e gestos Apenas três gestos hoje foram vazados Todos aí da raridade rara Um chamado Lil Bounce E os outros dois têm o mesmo nome, que é Chuga Chuga Dá para ver que um ali, né, tem um símbolo que é um gesto transversal E o outro não Eu não sei, né, se vai ser vendido separadamente na loja Mas eu acho que foi apenas um erro aqui do vazamento, né Acho que é apenas um gesto aí Mas enfim, né, tá aí então todos os gestos que vão aparecer na loja Ao longo das próximas semanas Para você poder comprar na sua conta E quem possui a skin da Tsuki na conta, né Hoje, então, foi vazado de fato a versão dela humana Que eu já tinha comentado aqui no canal E, né, então, hoje já vai chegar oficialmente no jogo Eu, sinceramente, gostei demais aí dessa versão da skin E por fim, né, então, falando dos pacotes que vão ser lançados na loja também Olhem só, vai ter o pacote aí da skin, né Feminina do Ouro Que apareceu, né, na última semana sendo uma personagem Então, pelo jeito, vai ter o pacote, né Para você comprar aí com desconto em V-Bucks Vai ter o pacote das skins de lutadores também Que eu sei que a galera gosta muito, né Principalmente da skin feminina Esse pacote aí também, né Que tem a versão masculina e feminina E por fim, né, então O pacote do Batman foi atualizado E, pelo jeito, vai voltar na loja Ao longo das próximas semanas também E olhem só, manos Agora, mudando de assunto Eu quero falar sobre itens Ontem, né, quando Epic Games anunciou a atualização 16.50 Olhem só o que eles colocaram no Twitter Que essa atualização vai trazer Uma queridinha dos fãs voltando do cofre Que provavelmente se trata da pistola dupla, tá Porque já foi vazado o desafio Aí que vai ser liberado na quinta-feira Que envolve pistola dupla Explore e vigie áreas maiores no modo criativo E gaste muitas boas de ouro, né Na próxima Semana Selvagem A partir do dia 3 de junho Então, aparentemente A próxima Semana Selvagem Vai ter um desconto, né Na compra de itens com os personagens Acredito que alguma coisa assim E aproveitando o assunto de itens De acordo com o Leaker Firemonkey, né Foi atualizado a espingarda de tambor Hoje nos arquivos Então, quem sabe hoje Ela já vai ser colocada Em todos os modos de jogo Olhem só O dano aos jogadores é 5.3, né Claro, como se trata de uma espingarda O dano é bem maior, né Se você acerta em cheio de perto no oponente Tamanho do paint 12 Firerate 4 E tempo de recarga 4.085 segundos Eu não sei, né Qual raridade é essas estatísticas Mas acho que é da raridade lendária Já que dá pra ver que ali em cima, né Tem a cor laranja no fundo Ou seja Quem sabe hoje Essa espingarda já vai ser colocada Em todos os modos de jogo Manos, eu não sei se isso de fato Vai acontecer Porque é muito estranho Já que recentemente Epic Games colocou de volta Espingarda tática Será muita espingarda no jogo, né Se eles colocarem a Tamor de volta E não tirarem outra do jogo Tá ligado? De qualquer forma, claro Tem um vazamento interessante Para comentar com vocês Se vocês já notaram Essa espingarda no jogo É por conta disso, então Que eu acabei de avisar aqui no vídeo, né E olhem só Outra parada interessante, né Que o Liquor Firemonkey comentou É que pelo jeito Vai ser possível A gente enviar presentes Não somente para amigos Como também para pessoas Que estão na nossa party Tá ligado? Ou seja A gente não vai precisar Ficar adicionando pessoas Para mandar presente Que é uma coisa muito boa Porque tinha aquele limite, né De a gente ter algumas horas Adicionado para poder mandar presente E tudo mais Mas ao mesmo tempo Não vai ser tão legal assim Porque a galera, né Tá comentando que com certeza Quando a gente entrar no modo Aí de esquadrão preenchido Por exemplo A galera, né Vai ficar enchendo o saco Para enviar presente Coisa assim E realmente Eu acho que isso vai acontecer, tá? Então Se você ainda joga bastante Modo esquadrão preenchido Já se prepara Porque se essa função de fato Chegar no jogo A galera, né Com certeza Vai começar a mendigar presente Aí nas partidas também Mesmo assim, claro Tem uma mudança bem interessante Aí nos presentes Para ser comentado aqui no vídeo Essa parada não é confirmada Que já vai chegar hoje no jogo Mesmo assim, pelo jeito Já vai ser lançado muito em breve Assim que tiver mais informações A respeito dessa novidade Nos presentes, é claro Eu atualizo vocês aqui no canal, tá? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Quais itens vazados hoje Você mais gostou Que você acha que vale a pena Poupar os e-bugs Esperando ser lançado na loja Lembrando que essa, né Pelo jeito Foi a última atualização massiva Dessa temporada Então todos os itens Que eu mostrei, né Possivelmente vão ser lançados Até o final aí Da temporada 6 E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro, né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em alguns vazamentos E novidades bem interessantes Aqui da última atualização importante Da temporada 6 Do capítulo 2 Então é isso, mano Aquele abraço E vemos o próximo vídeo Valeu, falou E eu fui E pra fechar aqui, né 100% o vídeo Eu vou mostrar então Os gestos que foram vazados Só que um detalhe, tá Eles tem músicas aí Que possivelmente, né Tem direitos autorais Então eu vou ter que retirar O som aí do vídeo, tá Mas enfim Fiquem agora, né Com os gestos que foram vazados Que eu mostrei antes Aí no vídeo para vocês Valeu E eu fui E eu fui